Quero agradecer muito a vocês pelo carinho. Obrigado a todos. Bate a mão, faça no olhar. Bate a mão, faça no olhar. Seu corpo junto ao meu, me leva às nuvens de prazer. Amo você, rei, 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 rei. Por isso eu vou voar, 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 até o infinito só pra te amar, 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 amar. Fazer esse amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar. Fazer esse amor meu mundo e sonhar. O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu, me leva às nuvens de prazer. Amo você, rei, 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 rei. Por isso eu vou voar, 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 até o infinito só pra te amar, amar, amar. Amar, 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 fazer esse amor meu mundo e sonhar. Sonhar, amar, 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 amar. Amar, 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 fazer esse amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar, 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 até o infinito só pra te amar, 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 amar. Fazer esse amor meu mundo e sonhar. E sonhar, 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 amar, amar. Sonhar, 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 sonhar. Fazer esse amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar, 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 até o infinito só pra te amar, 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 amar. Fazer esse amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou Por isso eu vou Soar e não amar Fazendo o seu amor Por isso eu vou Soar